o vídeo está sendo vocês a como fazer um arquivo unha ou torrent hoje vou estar decidindo fazer história aí porque talvez tenha gente com dúvida de fazer um arquivo torrent unha hoje vou te ensinar vocês a como fazer isso primeira coisa que você tem que fazer se você quiser um arquivo unha você vai ter que precisar do unha instalado no seu computador deixar na descrição do vídeo ou então se você quiser o arquivo torrent você vai ter que precisar do torrent para fazer o arquivo torrent primeiro vou assinar você vai fazer do unha venha no menu inicial instala o unha venha no menu inicial e digite bot w e aí vai aparecer aqui se inscreve unha vai aparecer aqui você dá um clique nele agora quando abrir essa aba aqui vocês vão fazer o seguinte vou vir assistente ó aqui vocês vão criar um novo arquivo dá um avançar aqui você vai escolher o arquivo que você quer que você quer fazer o arquivo unha por exemplo no meu tá na área de trabalho eu quero esse arquivo aqui cadê é aqui xbox 360 se dá um clique na pasta ou no arquivo que você quiser dá um clique nele dá um ok a depois que você fizer isso você pode botar o nome dele no meu caso eu vou botar xbox 360 pronto vou botar maiúsculo aqui feito isso peraí 360 feito isso ou você pode botar mais nome se quiser vou botar aqui aqui se você quiser você quiser você quiser você quiser botar em download se quiser se você tiver canal de tutorial que nem o meu você fez ai bota o seu nome ai se dá um avançar aqui se você quiser você quiser botar mais rápido porém menos compressão ou escolher arquivos após a compressão ou criar um arquivo autoextraível pronto se escolher ai se você quiser aqui se você quiser dividir em partes mas no meu caso eu vou fazer só em uma parte só e dar um cluco opção ou não vou fazer só em uma parte só em um cluco e eu já tinha feito isso e pode fechar o arquivo já vai estar aqui na área de trabalho tá vendo vou tirar aqui esse arquivo vou deletar aqui só para tu ver pronto fez isso seu arquivo já tá pronto ai é só dar um botão direito nele e eu extrair aqui Pera aí, eu vou extrair aqui, aí, criou a pastinha, tá vendo? Pronto, aí você pode abrir essa pasta, normal, vai tá todos os seus arquivos dentro, qualquer coisa. Agora, já viu como faz do enrar, agora se você quiser fazer do untorret, se você quiser fazer do untorret, você vai ter que fazer o seguinte, ou você vem no menu inicial e digita untorret, vai aparecer, você dá um clique, mas o menu já tá aberto aqui, aí depois que você abrir seu torret, em seguida, você vai ter que fazer, é vir nesse papelzinho aqui, que tá o nome, criar novo arquivo, aperta aqui, aqui, vai ser onde seu arquivo está, você aperta aqui, adicionar diretório, vai onde você quer, o que você quer adicionar pra virar arquivo torret, no bocado eu vou querer aquela mesma pasta, vou dar adicionar a pasta. Pronto, feito isso, você pode botar o nome que você quiser, aí, e aqui vai ser a lista de rastreadores, se você quiser. No bocado eu vou deixar na descrição do download aí, da lista de rastreadores, pra seu jogo funcionar normalmente aí. Vou deixar na lista de rastreadores. Vou vir onde eu salvei a minha, eu vou botar em meus arquivos, rastreadores, dá um CTRL A e um CTRL C, fecha, pronto, fez isso, vem nessa barrinha aqui, clica aqui no último aqui, dá um ENTER e um ENTER, aí depois você dá um CTRL V, aí colou rastreadores, e aqui vai ser o comentário do vídeo, meu cara eu botei, vídeo tutorial, Lucas Santos, aqui você deixa o vídeo que tá mesmo, e vem em CRIAR, e aqui é onde você vai salvar o jogo, ou o arquivo torrent, você escolhe onde você quiser, na área de trabalho, download, qualquer um, bota na área de trabalho, e vou botar o nome, Xbox 360 CE, e vou deixar Lucas Santos, dá espaço, pronto, pronto, aí, você botou seu nome, aí se dá um salvar, se precisa mexer aqui, é porque, teve um rastreador que não, que não funcionou, mas tem a dever não, se dá só um sim, aguarde aí, pronto, já criou, você espera carregar a barrinha aí, aí quando criar, vai aparecer esse, dentro do seu torrent, vai aparecer esse negócio aqui, carregando, vai estar semeando, você pode deletar ele, que não vai servir pra nada, aí, seu arquivo torrent já tá feito aqui, ó pessoal, tá vendo que nós criamos nosso arquivo torrent aqui, aqui você já pode botar, em algum set download, você, no seu canal aí, pronto, vou abrir aqui, pra tu ver que ele tá funcionando, dá dois cliques nele, aqui, tá vendo, aparecer todos os arquivos, tudo normal, abriu com o arquivo torrent, tá vendo, tudo normalzinho aqui, aí quando dá o ok, começa a baixar seu arquivo, seu jogo, qualquer coisa, feito isso, você já pode botar, em algum set de download, que os pessoal do seu canal baixar, qualquer coisa aí, e é isso daí, esse foi o tutorial de hoje, pessoal, se vocês gostaram, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, e é essa, fui, tchau.